Ai, que mulher pontura. Tá um rica e não trouxe um presente pro bebê, gente. Oxe, olha, mas é sempre assim. Quanto mais rica, mais um é de fome. Ah, que importa. Ah, é uma honra receber uma dama elegante do meu nível. Mamãe, onde está o jogo de xícaras que eu ganhei no casamento? Na cozinha. Mas não tem xícara pra todo mundo. Muitas quebraram. Ô, o Berval, não ficou fazendo sala pra dona Agnes? Ela quer ter uma conversa particular com a Dalila. Ei, ei, ei. O que esse sujeito veio fazer aqui? O que é, Felipe? Eu encontrei a Mirela chorando na praça e... O que? O que é isso, minha filha? Minha filha, nós somos de família nobre. Nós temos brasão. Gente que tem brasão, não chore em praça pública. Mamãe, eu fui falar com o papai. Pedir pra ele emprestar dinheiro pra pagarmos as dívidas, mas... Ele não quis dar. É claro que não quis dar. Raul não vale nada. Não fala assim, papai. Foi você que roubou o dinheiro da mamãe? Cala a boca, moleque. Ou eu te boto no forno. Ô, Gomescindo. Diga a esse senhor que ele não pode botar meu filho no forno. Ela disse que... Ah, diga a ela que eu boto ela também no forno. Ele disse que... O que tem a dizer, Felipe? Eu queria oferecer a minha ajuda. Dona Oliveira, eu posso falar com o meu pai? Não. Seu pai já emprestou dinheiro pra abrir o restaurante. Dona Oliveira... Ainda tenho muita afeição pela Mirella. Eu não quero que passe por dificuldades. Afeição pela Mirella? É. Eu não nego. A minha afeição por ela ainda é muito grande. Aham. Ah, acha que depois de beijar a Sirigaita, pode consertar tudo com dinheiro? Saiba que a nossa honra não está à venda. Mas, Dona Oliveira, não foi essa a minha intenção. Oliveira, ouço o que ele tem a dizer. Começando, diga pra esse senhor, fica quieto, Jesus Cristo. Fique quieto, Jesus Cristo. Que isso, rapaz? Ai, fique quieto você. Aqui, ó. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Ó, parei, parei. Felipe, mesmo que a mamãe aceitasse esse dinheiro, eu não aceitaria. Não, nunca. A minha filha não está à venda, Felipe. Sai daqui. Saia daqui. Não ouviu o que ela disse? Fora daqui. Vai, fora. Ei, ei, ei. Não vai ter briga. Ah, 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 ah. Vai. Não, calme-se. Acalme-se, comercinto. Quanto a você, Felipe, saia agora mesmo. A sua proposta nos ofendeu muito. Ainda sou uma dama. Ai, ai, ai. Tem um, filhos. Dalila, eu me esqueci completamente que o bebê tinha nascido. São tantas perturbações que eu, eu me esqueci, mas eu, eu trarei o presente dela, com certeza. Mas, se não veio por causa do bebê, o que veio fazer aqui, dona Agnes? Dalila, o Eduardo me contou sobre o falso exame que você fez para a Cristina, exame de gravidez. E só por causa desse exame, é que o Rafael se casou com ela. Eu vim aqui pedir, Dalila, que você conte toda a verdade para o Rafael. Vamos desmascarar a Cristina. E só assim o Rafael poderá amar a Serena. Vamos desmascarar a Cristina. 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 Vamos desmascarar a Cristina.